Fala Manos! Fantástico! Olha que rápido! Rápido mesmo! Quero menos de dois, três minutinhos para você pegar essa dica aqui, que está valendo a pena. Já tinha mostrado alguns dias anteriores aqui e ainda está valendo. Qualquer, qualquer irlandês prata, qualquer irlandês prata, você vai buscar aqui. Ele está mais ou menos aqui, 1.200. Vamos ver 1.200? Sempre aparece 200, 300, 400, comprou, vendeu. 1.000, 1... Já compra, já vende. Talvez 1.300 consegue vender. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. 1.300, vamos dar uma busca, né? Opa, 1.300 consegue vender, tem de 1.000 aqui. Compraria, venderia. Não compro agora porque meu cemitério está lotadaço. Então vamos aqui, vamos chegar aqui. Vamos aqui, 1.400. Então vende ou não? Oh, vende 1.400. Mano, já foi aquele outro, já veio esse aqui, já vai vender. Qualquer irlandês. E tem uma variedade enorme. Comprou, vendeu. Tem poucas coisas, é isso que você vai fazer. Ó, aqui já não dá. 1.500? Bom, tem duas páginas, praticamente duas, três páginas aqui. É isso aí, três páginas, tá? 1.500. Vai demorar um pouquinho mais para vender, mais 1.400 consegue vender, 1.300 consegue vender e só tem duas agora. Só tem duas. Você vai entrar, tem de 3.000. Eita, olha esse aqui. 9.000, vou comprar, manos. Será que vale? 9.000, hein? 9.000. Dá para colocar? Dá para colocar. Talvez eu posso lançar lá. Vamos ver aqui, ó. Meu cemitério está cheio, se ele aparecer eu já lanço aqui três. Vamos ver se vende, né? Opa, apareceu. Vamos ver se vende? Vamos ver aqui se vai vender aqui, ó. 2.400, vai. Vamos ver se vende? Vamos lá. 2.400, só para ver se vende agora. Lógico que eu estou abusando, né? Mas o ideal seria isso daí. Vamos ver aqui, ó. Vamos só uma busca melhorada aqui, ó. 1.300. Opa, caiu 1.200. Vamos dar uma olhada. Ó, 1.700. 1.700 seria o mais barato. Olha, 1.600 o mais barato, tá? 1.600. Se eu comprar, será que ele aparece lá? Eu não vou comprar não, porque senão ele vai ficar estagnado lá. Eu não vou aproveitar a oportunidade agora, né? Meu cemitério está cheio. Vamos abaixo de 1.000 aqui, ó, só para a gente ver se a gente consegue. Vocês podem ver que qualquer um já vende aqui, ó. Qualquer um. Prata, ó. Uh, ó. Mais um. Vamos ver quanto está valendo, vai. Ó, tem um lance aqui de 500. Vale a pena, né? Ó, 2.600. Mano, 2.600 esse aqui, ó. Tá? No mínimo, 2.600. E já foi embora. Ah, deu uma vacilada aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar mais um. Lógico que você vai ter que conhecer aqui, ó. Qual que está valendo 3, 4, 5, 9, né? Ou senão você faz o padrão. Comprou aqui abaixo de 1.000, vendeu 1.400 no mínimo ali, tá bom? Ou compra ali 200, 300, 400, sempre aparece. Ou você faz o melhor, né? Ó, gosta de lance, né? Vamos lá. Vamos dar lance até uns 700, 650 aqui. Ó, vai dando lance. 650, ó. Vai dando, vai dando, 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 dando. Tem muito, muito, muito. Então, a variedade aí de trade pra esse tipo aqui, ó, massivo, tem vários, né? Ou senão você vai tentar sniper por aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos tentar pegar o mais barato aqui, só pra gente encerrar, porque eu quero passar essa dica agora. Opa lá, ó. Mais um de 1.000. Vamos ver quanto que ele estaria aqui, ó. Vamos dar uma olhada, vai. É lá do cu, né? Ó, 1.800. 1.800 o mais barato, mano. 1.800 o mais barato, mano. E ele já vendeu. Mano, sai aqui de 300, 400, 500. Vou aproveitar, vou lançar pra vocês agora. Mais tarde, tem outras 7 nacionalidades. Fiquem ligados, se inscreva no canal. Se você é novo, deixa seu like. E vamos lá, eu quero fazer mais lives doando coins, hein? Quem perdeu, eu vou deixar na descrição como é que foi. Corre lá, é muito legal. Vou tentar doar mais Neymar, mais Cristiano Ronaldo, mais Messi. Messi, eu não doei. Vou doar na próxima, hein? Vamos bater 60.000 seguidores e eu começo a fazer essas lives aí. Fantástico, tchau.